Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de ciências de AI. Olá pessoal, eu vou falar hoje sobre extinção, não extinção de nós mesmos, mas extinção de nossas habilidades de trabalho. Eu aprendi com a AI muito tempo, trabalhei com a AI em muitos projetos, em projetos de saúde, em projetos automobilísticos e em projetos financeiros. Então eu vejo a evolução da AI. A AI agora pode criar arte, pode diagnóstico de doença, pode ajudar a nos mesmos, mas o medo é o que a AI vai fazer com nossos trabalhos. Eu estou aqui hoje para tentar ajudar vocês a responder essa pergunta. Nos últimos dias, o CEO da NVIDIA disse que não precisamos ensinar programas para nossos crianças, porque a AI vai fazer isso para nós. Eu tenho uma opinião diferente. Eu concordo, concordo com o CEO da NVIDIA. Programa vai ser mais fácil com a AI. Você vai democratizar programas. Todo mundo pode programar agora. Em alguns anos, crianças podem programar com muitos trabalhos. Mas hoje, muitas pessoas podem preparar. Você pode preparar um arroz, você pode preparar um sanduíche, muito bom, por exemplo. Em esse contexto, é o que você pode fazer com a AI. Você precisa para melhorar nós, para melhorar nós, para usar a AI em nosso favor. Usar a AI para melhorar nossas habilidades profissionais. Isso é importante. A AI não é nosso inimigo. Na realidade, nós precisamos usar a AI como nosso alianço. para melhorar nossas habilidades profissionais. Essa é a única maneira que nós precisamos sobreviver nesse novo mundo. Isso não é algo que eu gosto. Isso é algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos melhorar nós mesmos para sobreviver nesse novo mundo que está começando agora, ok? Então, você precisa entender a AI. Você precisa entender como a AI pode melhorar nós mesmos para sobreviver nesse novo mundo. Isso é a única maneira de sair desse problema que vem para nós, ok? Nós vamos entender melhor isso. Então, tenha isso em mente. Eu não falo com você, eu não falo com você, eu não falo com você para parar de aprender programas. Em vez disso, eu falo com você, eu falo com você para melhorar suas habilidades programas com a AI. Usar AI para ser um programa muito bom. Um programa que pode fazer um monte de coisas em pequeno. Um programa que pode criar e criar novos soluções, novos solucionais, novos solucionais, novos solucionais, novos solucionais, às vezes. Você precisa melhorar você mesmo dessa maneira. Então, não pareça de aprender. Não pareça de... Não se desculpe com isso. Em vez disso, use em sua AI para você. Use AI para você. Então, esse é um vídeo curto. Eu realmente desejo que você goste. No próximo vídeo eu vou falar sobre Python, Coding, Artificial Intelligence, Unprompting Engineer e outras coisas que você quer. Ok? Então, melhorar você mesmo, uh, e luta, 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 aprende, aprende, então, aprende algo. em vez de uma pequena coisa, mas é importante, e eu desejo que você tenha uma boa, realmente ótima semana, e você tenha um dia muito, muito, muito bom. Comenta, coloque seu comentário no vídeo, isso é importante, compartilhe meu vídeo com outras pessoas, é importante aumentar o canal, e ser sustentável, eu fiz, para ter algum tempo para fazer vídeos para você, eu tenho muitos projetos agora, mas eu quero, mesmo por um pouco, conversar com você para ajudar você nesse caminho de AI, ok? Obrigado por tudo, e vejo você depois, seguem o canal, ok? E dê o seu like, e coloque o YouTube para te avisar quando um novo vídeo vai vir, porque vocês sabem que nós temos um novo vídeo, ok? Nos vemos mais tarde.